Essa sobremesa é conhecida como sobremesa dos anjos. Ela fica incrível, com paçoca ao leite, fica uma delícia. Se vocês querem saber como que eu preparo ela, vem comigo. Para essa receitinha eu vou estar utilizando 9 paçoca, 2 cremes de leite, 1 leite condensado, meia xícara de leite em pó, uma gelatina sem sabor e vou estar utilizando essa margarina aqui já aquecida no fogo e 2 leites de coco. Vou estar acrescentando as minhas paçoca no liquidificador. Essa paçoca que eu comprei, pessoal, ela é bem doce. Eu indico a vocês a estar comprando a paçoquita, que não é tão doce assim. O que eu vou estar fazendo para tirar um pouco do doce dela? Eu vou estar jogando essa margarina já aquecida no fogo dentro delas. Aí eu vou pôr para bater no liquidificador para deixar elas um tipo uma massazinha. Mas se vocês comprarem a paçoquita, o processo é mais rápido. Vocês não precisam estar batendo no liquidificador. É só vocês amassar ela e colocar na travessa. Fica bem mais fácil, pessoal. Aí terminei de bater no liquidificador. Aí ela ficou assim, tipo uma massazinha. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar acrescentando ela na minha travessa. Uma inscrita aqui do canal. Ela pediu para me trazer uma sobremesa de paçoca. O nome dela é Daniela Soares. Beijo para você, Dani. Vocês também querem que eu traga outra sobremesa maravilhosa aqui para o canal? Me conta aqui embaixo, que eu gostaria muito de saber, viu? Se essa da outra paçoca que é bem menos doce, é só vocês amassar na mão e espalhar na travessa. Essa, como eu fiz essa massinha, eu vou estar espalhando ela pela travessa toda. Com a mão, fica melhor. E a margarina, por ela conter sal, ela corta um pouquinho do doce dessa paçoca. Se vocês querem estar ligadinho de todos os vídeos que eu postar aqui, não esqueça de se inscrever e de ativar o sininho. Todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube vai estar notificando aí a vocês de todos os meus vídeos, viu? E a margarina, ela fez com que a paçoca ficasse assim, ó, mais molhadinha. Aí eu já terminei de espalhar minha paçoca toda na travessa. O que eu vou estar fazendo agora? Agora eu vou estar fazendo a sobremesa. Vou estar acrescentando as duas caixinhas de creme de leite. Uma caixa de leite condensado. Acrescente dois leites de coco da marca da preferência de vocês. Meia xícara de leite em pó. Um sachê de gelatina sem sabor. A minha já foi hidratada, viu? Sem pensar que essa sobremesa, galera, fica maravilhosa. Uma delícia. Vocês vão ver como que ela fica. Deixe bater por mais ou menos um minuto. Agora eu vou estar acrescentando a minha sobremesa dentro da travessa. Essa quantidade que eu fiz, ela deu uma quantidade maior. Então, o que eu fiz? Eu coloquei em duas travessas. Porque essa minha, ela é pequena. Mas vocês podem estar pondo numa travessa maior. Essa minha eu fiz com paçoca embaixo, como vocês viram aí no vídeo. E a outra eu fiz sem paçoca na parte de baixo, como vocês estão vendo. Vou estar deixando na geladeira por quatro horas. Aí já se passaram as quatro horas. O que que eu fiz? Eu acrescentei uma com paçoca na parte de baixo, como vocês viram aí no vídeo. E a outra eu só acrescentei a sobremesa. Aí eu vou estar jogando as paçocas na parte de cima. Que vai dar um charme, vai ficar um sabor incrível. Façam na casa de vocês que todo mundo vai amar essa sobremesa. De dar água na boca. Se vocês não querem perder um vídeo só meu, já se inscreva, deixe o seu like. Obrigada a todos vocês por terem chego até aqui. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, galera. Até o próximo vídeo. Beijo!